Atualmente, os animes estão passando por uma gigantesca queda de qualidade, e você muito provavelmente não conseguiu perceber o que está causando esse problema. Embora a nova geração de animes tenha vindo com a qualidade de animação e de dublagem muito superior aos animes da antiga geração, ainda assim, os animes que foram lançados há 10, 20 anos atrás, conseguem ser melhores do que os atuais. Antigamente, os animes costumavam ter uma quantidade imensa de episódios, tanto que, normalmente, cada anime, em média, chegava a ter um pouco mais de 100 episódios. Porém, muitos animes ultrapassaram essa marca e se destacaram bastante. Se você parar para analisar alguns animes que fizeram sucesso na última década, você vai perceber que eles ultrapassaram, e muito, essa quantidade. Naruto, por exemplo, somando a fase clássica com Ashipuden, chega a incríveis 720 episódios. E isso sem contar com Boruto, a história do filho do Naruto atualmente já possui 293 episódios. E outro exemplo para isso é o anime Bleach, sendo um dos que mais fizeram sucesso nos últimos anos, esse anime já possui 379 episódios. E claro, outro exemplo de um anime com muitos episódios que fez um enorme sucesso é One Piece. Atualmente, o anime do Pirata que estica já possui mais de mil episódios, sendo um dos maiores animes que existem. E também tem Dragon Ball. O anime mais famoso do Japão atualmente conta com 575 episódios. Esses quatro animes que eu citei foram, sem sombra de dúvida, um dos mais hypados durante os seus lançamentos. E não é à toa que eles foram os mais famosos. O enredo desses animes é simplesmente espetacular. Até porque, por terem uma alta quantidade de episódios, esses animes tiveram tempo suficiente para desenvolver uma boa história. Principalmente Naruto e One Piece. Esses dois animes conseguiram desenvolver tão bem a sua história, ao ponto de que sempre que algum personagem importante morre, você sente uma enorme vontade de chorar, mesmo sendo apenas a morte de um personagem de um desenho japonês. Mas em contrapartida, se você for ver os animes atuais... É... O nível cai bastante. Jujutsu Kaisen é visto como um dos animes mais populares da atualidade. E ele tem apenas 24 episódios. Demos ler, o famoso anime com a melhor animação de todas, possui 54. Gencialmente tem 12. Dr. Stone tem 46. Tokyo Revengers tem 37. E assim vai. Todos os animes que eu citei ainda não estão finalizados. Então a quantidade de episódios que eles vão ter, serão bem maiores do que a quantidade que eles possuem no momento. Porém, a maioria deles já estão na fase final da história no mangá. E quando vamos comparar a quantidade de capítulos que eles têm, o resultado ainda é o mesmo. A quantidade de episódios e de capítulos ainda são bem menores do que a quantidade dos animes das antigas gerações. E agora, chegamos ao ápice desse vídeo. Ter poucos capítulos é realmente um problema? Então, a resposta pra isso seria sim e não. Isso depende muito da proposta que o anime traz. Death Note, por exemplo, é uma história com apenas 37 episódios. Mas ainda assim, é um anime espetacular e um dos que mais fizeram sucesso nos últimos anos. No entanto, isso é porque a história de Death Note, de fato, se encaixa em poucos episódios. Já atualmente, os animes que teoricamente deveriam ser longos devido à proposta de história que possui, são curtos e resumidos. E isso implica diretamente no desenvolvimento dos personagens. A maioria deles são rasos e com pouca motivação. E esse é o maior problema dessa nova geração de animes. Os criadores estão fazendo histórias muito rápidas e resumidas. Os personagens não possuem um desenvolvimento bem trabalhado, que realmente consegue passar um peso para eles. Em Naruto, por exemplo, a maioria dos vilões tinham arcos próprios, só para desenvolver os personagens. Mostrando que eles não eram vilões, só porque eles eram maus. Naruto com maestria mostrava tudo que motivou o vilão a se tornar um vilão. O Obito era literalmente o Naruto quando criança. Porém, devido a tudo que ele passou, ele mudou de uma criança dócil e gentil para um homem que simplesmente deu início à Grande Guerra Ninja. Mas quando vamos ver os animes atuais, simplesmente o vilão aparece em um episódio e depois de uns 10, ele já é derrotado. Em Chainsaw Man, o espada apareceu, tocou o terror, matou geral e depois de uns 5 episódios, ele simplesmente já foi derrotado. E eu não vou falar nem da motivação ridícula que ele possuía para fazer tudo o que ele fez. Já em Demon Slayer, os vilões duram literalmente 10 episódios e alguns duram ainda menos. O Giltaro mesmo só durou 5 e foi derrotado pelo Tanjiro junto do Uzui. E sério, a real é que Demon Slayer só é bom mesmo por causa da sua incrível animação. Os únicos personagens bem desenvolvidos desse anime é o Tanjiro, o Akaza e o Kokushibo. De resto, a maioria dos fãs nem conhecem a história direito. E claro, o desenvolvimento apressado do enredo desses novos animes faz com que até as mortes que acontecem não tenham tanto peso assim. Sério, eu duvido muito que você ficou emocionado com a morte do Junpei em Jujutsu Kaisen. Ou até mesmo com a morte do Baje em Tokyo Revengers. Por serem animes tão curtos, literalmente não dá tempo das pessoas se apegarem aos personagens. E nem o próprio anime consegue criar um background bem feito para eles. Praticamente, ninguém se sente emocionado vendo momentos tristes nesses animes. Porém, quando vamos ver as mortes dos personagens dos animes da antiga geração, a coisa já fica totalmente diferente. Ace, Barba Branca, Jiraiya, Asuma e Tachi. Se você não sentiu vontade de chorar ao ver essas mortes, basicamente você pode ser um psicopata. One Piece e Naruto, por terem muitos episódios, conseguiram desenvolver com maestria a história desses personagens. Desenvolveram tão bem ao ponto de fazer com que os espectadores realmente se importassem com eles. E as mortes desses personagens demoraram muito para acontecer. Diferentemente do que é feito nos animes atuais, que apresentam um personagem e depois de uns 10 episódios ele morre. Sinceramente, não dá tempo nem de decorar o nome do personagem. Mas obviamente, esse vídeo não é para dizer que todos esses animes são ruins. Se por um lado eles não são tão bons desenvolvendo personagens, por outro eles acabam suprindo esse problema. Seja tendo boas lutas, uma ótima animação ou apenas um bom marketing mesmo. Sinceramente, eu apenas sinto falta de um novo anime com muita profundidade. A maioria dos que estão sendo lançados hoje em dia estão seguindo esse estilo. Tendo poucos episódios e uma história rápida sem muita construção. Acho que é por isso que One Piece faz tanto sucesso atualmente. Ele é um dos poucos animes atuais e ainda segue esse estilo antigo. Mesmo tendo extrapolado um pouco na quantidade de episódios, é exatamente assim que se constrói uma história bem feita e com muita profundidade. Sem nenhuma pressa e com um bom desenvolvimento dos personagens. E claro, agora eu quero saber de você o que você achou do que foi dito aqui neste vídeo. Você concorda com a minha opinião de que os animes da antiga geração realmente ainda são superiores ao da nova? Ou você acredita que a nova geração superior antiga? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo aqui a ser divulgado. E se você quer sempre ver vídeos sobre animes, aqui no canal toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, fuiá!